A ideia da Casa DPM é muito simples, é materializar um pouco as crenças e os objetivos da revista. A revista desde o início, ela nasceu há mais ou menos 11 anos, um pouco mais de 11 anos, com o objetivo muito claro de trabalhar em cima da reflexão sobre as questões específicas femininas. Tem muita gente que ainda enxerga a mulher como alguém que tudo que precisa é descobrir um jeito incrível de ter barriga chapada em duas semanas. E a gente sabe que o universo feminino é muito mais complexo que isso. Ele vai do bife ao infinito, como disse a Marilena Schaui, vai do rímel ao filme novo da Sofia Coppola, vai do mensalão até blush. E a gente quer celebrar isso aqui, as coisas interessantes, todas elas que fazem o universo feminino. E aí a gente chegou nesse formato, que eu acho que deu super certo, né? Acho que a gente conseguiu discutir política, moda, beleza, o que é ser mulher hoje. Pela Amazônia Legal das Moças, contra o desmatamento total das glebas. Se você vai ter filhos, não dá para fazer tudo na vida. Não dá para ter filho, ir para a balada e ler tudo e fazer mestrado, realmente não dá. Por que quando a gente anda, femininamente, o cotovelo fica para dentro? E o homem não anda assim. E para terminar, nós só vamos mudar a nossa relação com a vida quando a gente entender que a felicidade não existe, nem muito menos a liberdade. O que existe é intensidade. Sou gostosa, aceita a sociedade. Esse evento vai ser um marco, porque realmente faz tempo que a gente está precisando de discutir essas questões, mas sem também empacotá-las dentro de um estereótipo. Eu vim com minha namorada, ela está encantada, assim como eu, com o conteúdo que está sendo discutido, com a franqueza e a diversidade, com temas que são ainda tabus ou fazem parte desse arquétipo social conservador, sobre o qual todos nós estamos sujeitos, colocados de forma clara, transparente, aberta, democrática. É um projeto complexo, que envolve um monte de conteúdo, são dois dias seguidos de evento, que é uma coisa que não é fácil de fazer, e no final das contas deu tudo certo. Isso de ter dado tudo certo tem um porquê. O porquê é que todo mundo colocou a melhor energia que tinha para isso acontecer. Legenda Adriana Zanotto